Um canadense me ensinou a cozinhar essa coxa de frango e isso fica uma delícia. Pra começar, a gente vai estar adicionando aqui quatro coxas de frango, tá bom? E a água já está quente aqui. Nessa água também eu já coloquei meia cebola, duas folhinhas de louro e uns carocinhos de pimenta do reino. E agora vou estar colocando aqui duas colheres de chá de sal. Gente, agora vou tampar e vou deixar isso tudo cozinhar bem. Bom pessoal! Agora que o meu frango já está cozido, eu vou apagar o fogo e vou estar aqui retirando as coxas. Vou deixar ela esfriar um pouquinho aqui e logo vou estar desfiando ela. Eu vou estar tirando aqui toda a carne desse osso. Tirar de todas mesmo. Gente, essa receita fica uma beleza. Vocês vão ver, eu fiz aqui em casa e me apaixonei. Agora vamos deixar isso aqui bem picadinho, tá? Vai cortando toda essa carne de frango. Enquanto isso me contem de que cidade vocês estão me assistindo. Adoro saber até onde meus vídeos estão chegando. Agora que já está bem picadinho, eu vou deixar esse frango reservado. E aqui eu cozinhei quatro batatas e eu vou amassar elas agora. Vamos deixar bem amassadinha para usar em nossa receita. Agora que já amassamos bem as batatas, vamos por tudo aqui. Aqui vamos por ovo. Agora nesse franguinho vamos por cheiro verde a gosto, tá? Vou colocar uma colherzinha de sal. E também uma colherzinha de chá de pimenta do reino. Vou misturar aqui muito bem todos esses ingredientes. Agora a gente vai formar aqui uma massa com essa batata e esse frango. Gente, depois de fazerem isso na casa de vocês, venham aqui nos comentários me dizer o que acharam. Acho que vocês irão gostar. Olha gente, já misturei aqui tudo. Agora a gente vai modelar aqui. Vou colocar só um pouquinho de azeite aqui, tá pessoal? Agora vamos pegar aqui essa quantidade e iremos formar uma bolinha. Vamos agora estar colocando aqui a ossinho da coxa. E vamos fazer o modelo de uma coxinha mesmo. Desse jeitinho, tá gente? É bem fácil. Agora a gente vai empanar aqui essas coxinhas de frango. Vou passar aqui pelo ovo. Eu coloquei aqui quatro ovos, tá gente? Agora eu vou passar aqui na farinha de rosca. E vou cobrir toda a coxinha. Agora vou passar aqui no ovo novamente. E ela tem que ficar bem empanada para ficar bem douradinha depois. Vou passar novamente pela farinha. E agora está pronta. Gente, isso aqui fica uma delícia. Só quero fazer isso agora. Agora vamos fritar aqui nossa coxinha. Deixei aqui um óleo esquentando. E agora vou deixar ela aqui até ficar bem douradinha. Olha aqui, gente. Já está douradinha. E vou retirar aqui. Olha que linda que ela fica. Vou passar aqui para o prato. Fica bem crocante. Isso é uma delícia mesmo. Eu vi na internet e pensei. Tenho que trazer para os meus seguidores. Espero que vocês tenham gostado dessa delícia. Quando aprendi a preparar o frango desse jeito, todo mundo me pede a receita. Começarei adicionando em um recipiente dois filés de peito de frango que cortei em cubos dessa maneira. Você pode cortar o tamanho que deseja. Se preferir, pode colocar em cubinhos maiores ou menores. Vamos colocar aqui três ovos. Eu vou colocar os temperos. Vou temperar com uma colher de sal. Eu vou colocar uma colher de páprica. Pimenta do reino a gosto. Acrescento também um quarto de xícara de maionese. E vamos misturar todos esses ingredientes muito bem, para que fique homogêneo. Tenho certeza que você e toda a sua família irão amar essa receita de hoje. Feito isso, pessoal, vamos acrescentar na nossa mistura cerca de 200 gramas de mussarela ralada. Depois, acrescente salsinha a gosto também. Meia colher de alho em pó. E vamos tornar e misturar tudo isso muito bem novamente. Deixe aqui embaixo, nos comentários, qual a sua cidade. Quero muito saber até onde a nossa receita chegou. Terminando de misturar bem, aqui eu tenho uma frigideira que eu coloquei um pouco de óleo para fritar. Deixe o óleo ficar um pouco quente e acrescente a nossa mistura. Eu vou colocar com a colher. Olha, só vou colocar mais um pouquinho e vou espalhar um pouco assim. Vai fazendo esse formato com a mistura. Essa receita é super maravilhosa. Eu amei muito essa maneira de preparar o frango. É uma maneira diferente para preparar. Vocês vão amar. Depois de acrescentar os pedaços do frango na panela, vamos deixar cozinhando em fogo baixo até que nossa receita comece a dourar. Quando você perceber que está dourado de um lado, vire para aquele frite do outro lado também. Essa receita é perfeita, rápida de fazer e deliciosa. Até mesmo aqueles que não gostam de frango irão comer muito essa receita. Aqui estou terminando de virar todos os pedaços do frango. Vamos esperar que frite bem e fique bem crocante. Quando você perceber que já está pronto, remova da panela e coloque em um prato. Se preferir, coloque em um papel toalha. Repita esse mesmo processo com todo o seu frango que você preparou. Feito isso, nosso frango já vai estar pronto, super fácil de fazer e delicioso. Amei muito o resultado dessa receita, sempre quando faço todo mundo em casa me elogia. Experimente fazer na sua casa e depois volte aqui nos comentários para me contar o que achou dessa receita. Envie esse vídeo para todos os seus amigos, deixe sua curtida e não esqueça de seguir nossa página. Espero muito que tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande abraço para todos vocês. Fiquem com Deus e nos vemos na nossa próxima receita. Até mais! Hoje eu vou te ensinar o segredo do frango mais suculento que você já viu. Fica super maravilhoso e é super fácil de fazer. Uma receita perfeita para você fazer tanto no seu almoço como no seu jantar. Vamos começar nossa receita cortando 500 gramas de frango. Vamos cortar ele aqui em três partes, assim como estou fazendo. Eu tenho certeza que você e toda a sua família vai amar essa receita super maravilhosa. Terminando de cortar o frango. Vamos pegar o martelo e vamos começar a bater bem no nosso frango para que a carne fique macia. Em seguida, vamos acrescentar farinha de trigo. Vamos passar por cima de cada um dos nossos pedaços de frango. E vamos espalhar bem. Vai espalhando bem cada um para que fique bem distribuídos em cada um dos frangos. Aqui eu estou virando e vou passar do outro lado também. Se você chegou até aqui, comente aqui embaixo qual é a sua cidade e o seu estado. Eu quero te mandar um abraço super especial assim que terminar essa receita. Terminando de passar bem a farinha de trigo no nosso frango. Em uma panela, vamos acrescentar três colheres de manteiga. Acrescente a quantidade suficiente para que a gente consiga fritar o nosso frango. Em seguida, aqui eu vou acrescentar um fio de azeite na nossa panela. Vamos espalhar bem aqui com o fogo ligado para que essa manteiga comece a derreter. Feito isso, aqui já derreteu, bem vou acrescentar os pedaços de frango que cortamos. Essa receita é muito fácil e é super maravilhosa de fazer. Eu tenho certeza que você e toda a sua família vai amar. Terminando de acrescentar bem, vamos acomodar bem na nossa panela e vamos esperar para que o nosso frango comece a fritar. Quando você perceber que ficou frito de um lado, vire para que ele frite do outro lado também. E aqui pessoal, nós vamos acrescentar cerca de 200 mililitros de leite. É isso mesmo, pode acrescentar o leite que eu tenho certeza que a sua receita vai ficar maravilhosa. E me conta aqui embaixo se você já preparou uma receita como essa antes, quero muito saber a sua opinião. Preparar o frango assim vai deixar ele muito mais suculento e muito mais delicioso. Você vai amar. Em seguida, vamos acrescentar sal a gosto. Vamos acrescentar pimenta do rei no a gosto também, orégano a gosto. E vamos tampar nossa panela e esperar que o nosso frango cozinhe muito bem. Aqui eu deixei ele cozinhando por cerca de 10 minutos, quando você perceber que já está frito e está cozido. Abra a panela e retire. E já vai estar pronto nossa receitinha de hoje. E olha só pessoal, o resultado da nossa receita de hoje que maravilha. É uma receita super deliciosa, prática de fazer, muito rápida e que toda a sua família vai amar. Aqui eu coloquei em um prato os nossos pedaços de frango para servir. E para finalizar, eu acrescentei cebolinha a gosto, mas essa parte é opcional. Você escolhe se você acrescenta ou não. E eu tenho certeza que você vai amar essa receita. Prepara essa receita na sua casa e depois vem aqui nos comentários me contar o que você achou. Se você fizer uma vez, você vai querer fazer sempre. Todo mundo vai te pedir o segredo dessa receitinha. Espero muito que tenham gostado da nossa receitinha de hoje. Um grande abraço para todos vocês que nos assistiram até aqui. Deixe uma nota aqui embaixo de 0 a 10, para assim eu saber se vocês gostaram da receita de hoje. Fiquem com Deus e nos vemos na nossa próxima receita. Até a próxima! Tchau! Tchau!